O capítulo de hoje tem bastante conteúdo e exige uma leitura atenta para poder compreender o que está sendo escrito, o que está sendo dito. Eu vou fazer um resumo aqui para facilitar a sua compreensão. Na leitura de hoje, Paulo fala da limitação dos sacrifícios da lei. Ele enfatiza que o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez, mas foi tão eficaz que tirou os pecados para sempre. E o capítulo termina com uma exortação a manter firme a fé, com paciência e ação de graças. Na primeira parte do capítulo, dos versos 1 ao 18, o apóstolo Paulo faz uma comparação, destacando a inferioridade dos cordeiros oferecidos no santuário terrestre e enfatizando, por outro lado, a superioridade do cordeiro celestial, que é o próprio Jesus Cristo. Alguns destaques desta sessão são as seguintes, as seguintes ideias. Enquanto que o sacerdote tinha que oferecer sacrifícios continuamente, Jesus Cristo se ofereceu uma vez por todas. E não foi, e nem será necessário, outro sacrifício. Enquanto que o sacrifício de animais jamais permitiu o perdão sequer de um pecado, o sacrifício de Cristo pode nos purificar para sempre. Na segunda parte do capítulo, que vai dos versos 19 ao 39, Paulo faz alguns apelos ou chamados. Número 1 Aproximemos-nos do trono de Deus com segurança, com intrepidez. Número 2 Devemos ser cooperadores, devemos cooperar com todos, devemos tratar as pessoas com bondade, devemos tratar as pessoas com simpatia. Número 3 Chegará o momento do juízo de Deus, e nós podemos evitar o juízo, sabe como? Aceitando a Cristo, como nosso sacerdote, como nosso intercessor agora. Número 4 Devemos reconhecer a infidelidade nossa, mas em contrapartida, a fidelidade de Deus. No passado, Ele foi fiel, no presente Ele é fiel e será fiel no futuro. Ninguém deve sentir-se inferior, esquecido, rejeitado, nada disso. Todos temos um Deus que morreu em nosso favor, intercede por nós e quer passar a eternidade conosco. Que coisa melhor do que essa? Não existe. Morar para sempre com nosso Deus. Que maravilha! Guarda essa promessa no coração e prepare-se para isso. Benção de Deus para você!